Rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim Então, um amigo meu me passou um desafio aí Pra eu fazer um armarinho de pallet pra ele Pra ele colocar o aquário dele, que comprou o aquário e tal Pra eu colocar o aquário em cima dele Aí, vamos dar início aqui ao armário, né, a obra Vamos ver o que vai dar Eu já comecei a desmontar o pallet aqui Que essa parte aqui foi um pouco demorada Que esse tipo de pallet que eu tenho aqui Demora muito pra desmontar, né Porque tem muita prego torta nele Aí tem que desentortar um porão pra tirar Aqui, ó Aqui eu já desmontei o pallet, ó Provavelmente vai gastar uns dois pallets desse É desses pallets que tem esse estoquinho aqui, ó Esse é muito importante pra desmontar deles Pra desmontar eles é cerca de quase meia hora aí pra desmontar Só um, só um só Quase meia hora pra desmontar Então, agora é só tirar os pregos aqui Medir Cortar E lixar Beleza? Cortar Então, vou tá tirando os pregos aqui da madeira E volto quando acabar Porque senão vai ficar um vídeo muito longo Entendeu? Então, até daqui a pouco Então, ó Aqui eu já Medi aqui Os quatro pés Que vai ser, né Vai ser em L O pé Tá tudo medido agora Agora é só Passar no serrote aqui Aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Pronto, os quatro pés aqui já estão cortados. Os quatro tudo certinho. Agora falta a frente, né? A frente e em cima de um lado e do outro. E as laterais. Aí já começa a fazer a... Pra encher. A estrutura já tá quase no jeito já. Galera, se inscreve no canal aí, compartilha. Deixa aquele like porque tá cada vez mais... É difícil ser reconhecido aqui no YouTube aqui. A gente dá o sangue aqui no YouTube aqui. E as visualizações não sobem. Entendeu? Não recomendo o vídeo pras outras pessoas. Tá cada vez mais difícil. Então a gente peça aí de coração aí pra se inscrever, compartilhar. Tô compartilhando a ideia com vocês aí, né? A ideia é boa. Não é difícil de fazer. Dá um tiquinho de trabalho, mas... Sai. Entendeu? Então vamos pro próximo passo agora. Então aí, ó. Aqui eu já... Já parafusei aqui as madeiras todas, ó. Os pés aqui são em L. Tá vendo? Bacana demais. Agora é só cortar o excesso do parafuso que ficou sobrando. Porque os meus parafusos aqui são grandes. São grandinhos. Aí, ó. Aí dá uma sobra, né? Aí agora é só colocar as madeiras aqui embaixo. E é isso. Aí, ó. Tá ficando assim, galera, ó. Tá vendo? Ainda falta acabar ainda. Aqui embaixo já tá pronto. Essa parte de baixo aqui tá certinha. Em cima aqui também já tá bacana. Aí agora aqui falta colocar as madeiras aqui, né? Fechar aqui de madeira em cima. E acabou. Entendeu? Tá ficando bem rosto. Que bacana. Aí, ó. Aí, ó. Aqui é a parte do meia. Agora eu já parafusei ela. É meio difícil eu ficar filmando ou fazendo o que eu tô sendo tripé hoje. Aí, é difícil. Olha, ó. Agora é só fechar aqui em cima. Embaixo ali também já tá pronto. Meio e agora é só a parte de cima. Aqui ele por trás, ó. Aí tem esse fundinho aqui, ó. Tá vendo? Aí vai parafusar o filtro aí. Aí, ó. É isso aí, galera. É isso aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri